Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Queimadas provocam prejuízo ao meio ambiente. Os números das doenças virais no Pará. Saiba como utilizar corretamente os antibióticos. Centros de formação de condutores serão obrigados a utilizar o simulador. Universidade do Estado do Pará divulga calendário de matrícula para 2016. Belém produz cerca de 1.800 toneladas de lixo todos os dias. O sírio do Menino Deus em Marituba e a tradicional festa de São Benedito com a Marujada em Bragança. Na entrevista de hoje vamos falar sobre como controlar os excessos na alimentação das festas de final de ano. Hoje é segunda-feira, 28 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de meio ambiente e de uma prática principalmente vista no setor agrícola. As queimadas destroem o meio ambiente e causam a morte de diversas espécies de animais. E para coibir esse ato, o IBAMA intensifica as fiscalizações e as ações sociais. O Brasil é o país com maior número de florestas e sistemas fluviais em um território rico em recursos naturais. Mas nem tudo é satisfatório. As queimadas, por exemplo, são uma grande ameaça ao meio ambiente. Aqui no estado do Pará, a incidência dessa prática é maior no segundo semestre. Olha, historicamente aumenta, porque é o período da seca, é o período em que existe mais matéria seca, folhagem, limpeza de pastagem, limpeza de lavouras. Junto com a estiagem, isso leva a um aumento das queimadas e também do incêndio florestal. Porém, nesse ano, nós ainda não tivemos indicativo nenhum de que existe uma normalidade acontecendo, que esse nível está muito elevado. Nesse período, também aumenta a fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Aumenta não só a fiscalização, como também nós já estamos em campo com seis brigadas de combate a incêndios florestais, duas delas em terra indígena. Qual é a obrigação do IBAMA? É de combater isso nas áreas federais, fora as unidades de conservação. Então, são terras indígenas, projetos de assentamento, nós temos pessoas contratadas do local, em duas dessas brigadas, são formadas por indígenas, para combater os incêndios florestais. Nesse meio tempo, enquanto eles não estão combatendo o incêndio florestal, essas pessoas são treinadas e elas produzem mudas, coletam sementes de árvores nativas. Isso daí contribui também para que a gente diminua um pouco as áreas desmatadas, a gente recompone essas áreas desmatadas. As queimadas são provocadas principalmente pelo setor agrícola, na limpeza de terreno, cultivo de plantações e formação de pasto. Para realizar essas ações, é necessário pedir autorização. Geralmente, no sul do Pará, região de Marabá, São Félix, e também hoje, como nós temos uma forte pressão de desmatamento na região da BR-163, principalmente em torno da cidade de Novo Progresso, ali nós temos, inclusive em terras indígenas, brigadas funcionando e combatendo, além da fiscalização normal. A punição para quem realizar queimada sem autorização é de mil reais por hectare, além do embargo da propriedade. Atualmente, aqui no estado do Pará, existe 1 milhão e 300 mil hectares de área embargada. A queimada ilegal, ela gera, além do embargo da propriedade, que vai impedir essa pessoa de vender o produto dela no mercado, também uma multa de mil reais por hectare, além das penas da lei. E aí vai ser comunicado o crime ao Ministério Público Federal, para que essa pessoa seja processada criminalmente por queima irregular. E vamos continuar a falar de meio ambiente. Em 2015, a floresta amazônica sofreu de forma excepcional, revelam pesquisadores que atribui a propagação de focos de incêndio ao El Nino. O fenômeno reduziu as chuvas e deixou seca uma mata que normalmente é úmida. Segundo pesquisas das universidades de Oxford e Lancaster, no Reino Unido, que destaca que em muitos dias dos últimos três meses, uma vasta parcela da Amazônia esteve coberta por espessa nuvem de fumaça. Houve um aumento de 26% no número de incêndios, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Isso representa 33 mil novos focos de incêndio em 2015, 18 mil dos quais somente em novembro. E o Boletim de Monitoramento de Queimadas e Incêndios Florestais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aponta que o Estado do Pará apresentou grande concentração de focos de queimadas distribuídas principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste e ao longo da BR-230, a Transamazônica. A Diretoria de Meteorologia e Hidrologia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade avaliou uma grande concentração de focos de calor registrada na região Nordeste do Pará. As regiões Sudeste e Oeste também foram afetadas, mas em menor proporção. Em virtude do fenômeno El Nino, o início do período chuvoso da região Sul do Pará atrasou em quase dois meses, refletindo no aumento de focos de calor registrados nessa área nos meses de outubro e novembro. E agora vamos falar do feriado de Natal. O retorno para Belém foi tranquilo durante a tarde de ontem após o feriado. Na barreira da Polícia Rodoviária Federal, na BR-316, em Ananindeua, o fluxo de veículos era somente um pouco mais intenso na entrada da capital, segundo a inspetoria da PRF. Foram registrados apenas dois acidentes sem vítimas graves na rodovia. O primeiro aconteceu em Marituba, em um choque entre uma moto e uma bicicleta. Os dois condutores tiveram apenas escoriações leves. O outro acidente foi no município de Castanhal, com um carro que tombou no acostamento, também sem gravidade. E agora vamos falar sobre os números das doenças virais, divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, a SESPA, o 13º Informe Epidemiológico sobre a situação da dengue, chikungunya e zika vírus aqui no estado do Pará. Até a última semana, foram constatados 4.780 casos confirmados de dengue em todo o estado do Pará. Dos municípios paraenses com maior ocorrência da doença, Belém lidera o ranking, com 1.156 casos confirmados, seguido pelo município de Paraopebas, com 369 casos e Altamira, com 257. De acordo com a SESPA, não há registro de transmissões do vírus da febre chikungunya ocorridos dentro do estado. Durante este ano, 14 casos importantes da doença foram confirmados no Pará. Já em quanto ao zika vírus, foram registrados 42 casos da doença no estado. Todas as ocorrências foram confirmadas pelo Instituto Evandro Chagas como autócones, como a doença é contraída dentro do município. Mais de 18 mil pessoas são monitoradas eletronicamente no país e, na maioria dos casos, os sistemas de tornozeleiras eletrônicas são utilizados em pessoas que já foram condenadas pela justiça. Casos de regime aberto em prisão domiciliar, saída temporária, regime semiaberto em trabalho externo, entre outros. Em apenas 12,63% dos casos, a tecnologia é utilizada como medida cautelar alternativa à prisão, como em pessoas que ainda não foram condenadas e que aguardam julgamento ou medida protetiva de urgência, como o previsto na Lei Maria da Penha. Aqui no Pará, 506 presos monitorados eletronicamente até a segunda semana do mês de setembro. 438 pessoas em regime domiciliar, 7 em licença para tratamento de saúde e 61 em medida cautelar estavam sob a vigilância eletrônica. Para saber a localização de cada monitorado, o núcleo gestor de monitoramento dispõe de uma central onde equipes formadas por cinco agentes prisionais atuam em escalas de 24 horas. Muitos brasileiros utilizam os antibióticos como forma de tratamento para infecções ocasionadas por bactérias. Nesta reportagem, saiba como funciona a utilização correta desse tipo de remédio. Os antibióticos são substâncias capazes de inibir a multiplicação de bactérias. Por isso, eles são administrados no tratamento de várias doenças, como otite e dor de dente, por exemplo. Eles têm a função de eliminar as bactérias. Os antibióticos nos ajudam a prevenir e tratar infecções, né? Então, às vezes, desde uma unha encravada, uma dor de dente, uma otite. Em todos esses casos, a gente pode ter uma infecção e o uso de antibióticos pode ser recomendado. Também após cirurgias, os antibióticos se ligam a receptores nas bactérias que estão causando essas doenças. Cada antibiótico age de uma maneira, né? Então, eles vão se ligar a esses receptores e procurar matar essas bactérias, né? Mesmo com o benefício do tratamento de infecções, o uso indiscriminado pode trazer alguns malefícios para a saúde. Causam contraindicações também. Eles causam efeitos colaterais. Então, é comum, após o uso de antibióticos, a gente perceber que o paciente teve uma diarreia, porque ele mata bactérias que são ruins, mas a gente também tem bilhões de bactérias que são consideradas benéficas para o nosso organismo. O uso equivocado pode ocasionar resistência ao medicamento. Para evitar isso, ou melhor dizendo, o que causa isso daí é, normalmente, o paciente esquece de tomar nos horários que são recomendados, ou o paciente melhora e para o tratamento, não toma por todos aqueles dias que foi prescrito pelo médico. E também ele adoece novamente, tem uns sintomas semelhantes ao que o médico prescreveu um antibiótico, e ele vai querer tomar esse mesmo medicamento que estava sobrando em casa. Então, isso tudo contribui para o que a gente encontra hoje, que são bactérias multiresistentes. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para evitar o uso indiscriminado dos antibióticos, todas as farmácias do país devem comercializá-los por meio da prescrição médica. As farmácias e drogarias, os antibióticos só podem ser vendidos com prescrição médica. Porque essa prescrição, a cópia dela, fica retida na farmácia e a original é carimbada, informando que foi aviado o medicamento. E sempre que o paciente tiver dúvidas e se dirigir a uma farmácia, procurar conversar com o farmacêutico, que ele é um profissional que está capacitado para orientar e tirar dúvidas e orientar esse paciente da melhor forma. Segundo o farmacêutico, o curso de antibióticos pode ser administrado em qualquer idade. Porém, cada doença necessita de uma fórmula e de uma periodicidade diferente. Por isso, é importante seguir corretamente as orientações médicas. Qualquer pessoa, crianças, adultos, é importante que o médico faça uma avaliação. Sempre que necessário, fazer o uso de exames que atestam a resistência ou não ao medicamento, para que o médico faça a escolha correta desse medicamento. E o paciente também consiga fazer o uso dele por completo, de forma correta. E agora nós vamos falar de alimentação. As festas são muitas neste final de ano e, para não abusar nas calorias, a nutricionista Tayana Albuquerque conversa com Patrícia Nascimento sobre como manter o equilíbrio na alimentação neste período. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A gente vai falar sobre as festas de final de ano. Já passou o Natal, mas ainda no final de ano tem muitas confraternizações, o Réveillon e outras festinhas em que as pessoas sempre acabam exagerando um pouco na alimentação. Para tirar dúvidas sobre como equilibrar um pouco isso, a gente vai conversar com a Tayana Albuquerque, que é nutricionista, está todas as semanas aqui com a gente, tirando dúvidas sobre a alimentação saudável. Muito obrigada, Tayana, pela sua presença aqui mais uma vez. Importante a gente dizer o que precisa ter em mente para esses que querem ter alimentação saudável, que querem manter o equilíbrio, mesmo fugindo um pouco das regras do dia a dia nessas festas do final de ano. Bem, então a gente sabe que ao longo dessas festas a gente acaba consumindo muita coisa calórica, na verdade a gente quer provar de tudo, algumas pessoas em pequenas, outras pessoas em grandes quantidades. Então a dica realmente é manter o equilíbrio. Na verdade você tem que manter esse equilíbrio ao longo do ano todo, e aí você pode consumir alguma coisinha a mais nessas festas de fim de ano. Mas procurar não exagerar, né, colocar muito no prato. Então quando a gente vai na confraternização, principalmente na casa dos amigos, a gente sempre quer provar de tudo. E nisso que a gente prova de tudo, a gente acaba colocando mais e consumindo cada vez mais. E quando a gente come essa grande quantidade de alimentos calóricos à noite, isso é um pezinho para engordar. Agora, nas festas de final de ano, normalmente tem peru, tem bacalhau, tem frutas também, né. O que é indicado comer um pouquinho mais, né, que pode comer um pouquinho mais, e o que precisa realmente comer menos? Bem, então as proteínas de uma forma geral, né, o peru, o bacalhau, a gente pode colocar em torno de um quarto do nosso prato, quando você for servir, então é a quantidade ideal. Um quarto do prato você coloca ou o bacalhau ou o peru, contanto que no final não ultrapasse esse um quarto. No outro quarto do prato, você coloca um pouquinho de arroz e a farofa, quer dizer, não é metade do prato de arroz e de farofa, é um quarto de prato, você já tem que colocar, reservar para arroz e farofa. E para outra metade do prato que sobrou, você vai compondo com as saladinhas, as coisas que também tem, né, as saladas, as frutas oleaginosas, você pode colocar nessa outra metade do prato. E assim você vai ter, você vai poder consumir a sua ceia de maneira equilibrada. Agora não pode repetir, não é? Então, repetir, ainda mais se você quiser provar as sobremesas, se você repetir o prato aí fica complicado. E as sobremesas também são perigosas? Porque normalmente as nossas sobremesas são muito calóricas, né, nunca é uma simples fruta seca. A gente quer fazer o nosso doce de cupuaçu, o nosso doce de bacuri, então a gente quer aproveitar as coisas regionais e a gente acaba, imagina, você prova de tudo no jantar e depois você ainda prova mais todas as sobremesas, aí realmente fica muito complicado. Se você exagerou no jantar, a dica que eu dou é consumir mais aquelas frutas secas como sobremesa e deixar os doces para os outros dias. Afinal de contas, tem muito dia de festa ainda. Agora, um dos pratos principais, uma das coisas que não pode faltar na mesa do final de ano é o panetone, não é? Pode ser consumido à vontade ou também tem que regrar? Não, panetone à vontade também não é assim, né? Então, o melhor horário para consumir panetone, uma dica legal é no café da manhã, porque você pode substituir o pão tradicional ou a tapioquinha pelo panetone. colocar o panetone, de repente, num lanche da tarde, né? À tarde, mas evitar mais o panetone à noite, porque realmente a noite você deixa para o seu jantar, seu peru, o seu bacalhau, mais o panetone, mais para o meio da manhã. Agora, o final de ano também é um período de presentes, né? Tem muita gente que ganha cestas de café da manhã, cestas de chocolate, de queijos, de vinhos. O bom é que nessas cestas vem frutas, né? Se o chocolate for amargo, não tem problema, 70% de cacau é super saudável para a saúde. A questão é a bebida alcoólica, é o vinho, gente, o excesso de vinho, ele acaba intoxicando o organismo. Então, se você consumiu bebida alcoólica em exagero hoje, amanhã você precisa aumentar cada vez mais a hidratação, né? Consumir mais água, consumir mais sucos, mais frutas, para você começar a ter uma alimentação mais leve, repor essa perda de água, de vitaminas e minerais, de um excesso de bebida alcoólica. Agora, algumas pessoas acham que não tem problema exagerar um pouquinho no final de ano, que, como você falou, no dia seguinte ou na semana seguinte, tem sempre a segunda-feira, não é? Para começar uma dieta e balancear um pouco a alimentação. Isso pode ser levado em consideração em alguns casos ou realmente é preciso equilibrar? Não dá para exagerar, nem que seja num único dia do ano. Não, eu acho que se você mantém uma alimentação equilibrada ao longo do ano, vai chegar o momento da sua vida em que você quer, né? Um no dia do seu aniversário, no Natal, no Ano Novo, são momentos importantes de confraternizar, em que você não fica se preocupando muito com dieta, né? O que você tem que se preocupar é com o seu bem-estar. Então, se você comer muito, você talvez sinta algum desconforto gastrointestinal e isso não é legal, porque você está naquele clima de festas. Então, se você bebe muito também, se você exagera muito no álcool, no outro dia você vai estar com o que a gente chama de ressaca, né? Isso também não é legal. Então, você pode consumir bebida alcoólica, pode consumir uma taça de champanhe, de vinho, sem problema nenhum. Pode provar o peru, o chester, o tender, o bacalhau, sem problema nenhum. Mas vamos manter o equilíbrio, não exagerar tanto a ponto de ter que passar mal, porque eu acho que confraternização, o sentido é realmente promover o bem-estar de todos, né? E não o mal-estar. Agora, nesse período de Natal, muitas frutas, né, típicas desse período são consumidas. Algumas nem são típicas da nossa região, mas são consumidas nesse período. Você tem alguma dica, por exemplo, para a substituição de uma fruta que de repente esteja um pouquinho mais cara e que possa ser substituída com o mesmo valor nutricional e também para enfeitar a mesa e tal, para dar o mesmo clima de Natal? Com certeza. Então, a gente sabe que essas frutas importadas de final de ano, né, esse ano especificamente, elas estão muito mais caras. Se você for comprar uma castanha portuguesa, por exemplo, você vai sentir a diferença no seu bolso. Então, substitua por uma castanha do Pará. Se você vai comprar os uvas passas, você pode substituir por frutas cristalizadas. Então, se você gosta de damasco, de tâmara, você pode substituir pela ameixa seca. Se você gosta também da maçã importada, da pera importada, faça a opção das frutas mais nacionais, porque elas vão estar num preço mais barato e aí você consegue compor a sua ceia de uma maneira mais econômica. Agora, um outro produto, uma outra bebida que também é muito consumida nesse período é o refrigerante. Quais os riscos de consumir em excesso? Bem, refrigerante, ele é prejudicial ao nosso organismo, quer dizer, o refrigerante não tem nenhum benefício ao nosso organismo. Então, quanto menos você consumir, melhor. O refrigerante é como se você estivesse colocando para dentro do seu corpo uma bomba calórica. Você estivesse consumindo uma grande quantidade de açúcar e também tem uma grande quantidade de sódio no refrigerante. Se você apresenta sintomas de diabetes, já foi diagnosticado com diabetes ou hipertensão, evite de toda maneira o refrigerante. Mesmo os refrigerantes light, considerados light? Mesmo os light. Todos eles são prejudiciais de alguma forma à nossa saúde. Então, eles devem ser evitados. Agora, se você não tem nenhuma doença pré-estabelecida, você pode tomar um copinho ou outro. Não que eu indique que realmente você vai tomar, mas você dentro de uma confraternização, isso não vai lhe trazer prejuízo. Eu fico mais preocupada com as pessoas que já têm alguma doença pré-estabelecida, que isso pode afetar a saúde dessas pessoas. Agora, a ceia de ano novo normalmente é servida bem tarde da noite, em algumas casas, algumas famílias. Qual o problema? Existe o problema de se alimentar tarde da noite? É melhor fazer a ceia um pouquinho antes? Qual a sua dica nesse sentido? Bem, você, ao longo do dia, você procura não exagerar, né? Então, prepare o seu café da manhã de forma bem equilibrada, colocando as frutas, colocando o pão, o seu café com leite. Mas também não precisa passar o dia sem comer, porque tem gente que passa o dia com fome esperando o momento da ceia. Isso é ruim, porque quando chegar a noite, você vai querer compensar tudo o que você não comeu durante o dia e pode acabar tendo uma indigestão. Então, consuma os alimentos da manhã de forma fracionada. Faça o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço equilibrado, faça um lanche da tarde reforçado. E aí sim, você tem como aguentar até umas 10 horas, 11 horas da noite, né? Para poder fazer a sua ceia. Então, a dica é não passar o dia com fome. Para a gente finalizar, qual é a sua dica para uma ceia, uma mesa balanceada e que mantenha esse clima de final de ano? Bem, então nunca esquecer dessas frutas oleaginosas, que elas possuem gorduras saudáveis para o nosso organismo. Coloque lá, se você gosta de nozes, se você gosta de castanha do Pará, é uma excelente época para você consumir essas oleaginosas, que são tão importantes para a nossa saúde. E evite alimentos muito doces e muito salgados e em grande quantidade. Se você compor, da maneira que eu expliquei, né? A metade do prato você compõe de salada. Um quarto você coloca a proteína, que seria lá o peru. E no outro quarto você coloca arroz e farofa. Você vai conseguir fazer uma ceia equilibrada. Tá certo, muito obrigada, Tayana, pela sua presença. A gente lembra você de casa, que é a Tayana Albuquerque, que está conosco todas as semanas, tirando dúvidas sobre alimentação saudável. Marcos, com você. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Tayana. E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444. 988023444, envie para cá e nós mostraremos no Nazaré Notícias, toda segunda e sexta-feira, as fotos enviadas por você aqui de Belém. E as primeiras fotos de hoje são enviadas por Rose. Ela manda a foto do Hugo e a Jéssica em tarde de passeio, visitando a Estação das Docas. Então está aí a foto enviada pela Rose em passeio na Estação das Docas. E uma outra foto enviada pelo Cláudio Cruz, tirada no Forte do Castelo. Uma bela imagem do Vero Peso, um dos cartões postais aqui de Belém. E a outra foto também é do Cláudio Cruz. Ele enviou do entorno do Vero Peso, na bela Praça do Relógio. A última foto de hoje é da Mônica Fernandes. Ela enviou a foto de Algodual. A linda foto de um pescador se preparando para o trabalho em uma praia de Algodual. Então está aí a foto enviada pela Mônica Fernandes. E você pode enviar fotos aqui para a gente. O WhatsApp é o 988023444. E como nós mostramos agora, mostraremos também na próxima sexta-feira. O WhatsApp é o 988023444. O prazo para alistamento militar obrigatório de jovens do sexo masculino, que completam 18 anos em 2016, começa no dia 2 de janeiro e vai até o dia 30 de junho. E para fazer o alistamento, os jovens devem se apresentar às juntas de serviço militar de suas cidades, munidos de certidão de nascimento ou documento equivalente, como carteira de identidade de motorista e uma foto 3x4 recente. O serviço também estará disponível pela internet em nove estados. E neste caso, o prazo de inscrição começa no dia 1 de janeiro. Quem não fizer o alistamento deverá pagar multa de acordo com a quantidade de dias que deixou de comparecer e ficará impedido de tirar passaporte, tomar posse em cargo público e fazer matrícula em universidades públicas. De janeiro a dezembro de 2015, o maior número de acidentes de trânsito no estado de Rondônia foi registrado na BR-364. Os números são da Polícia Rodoviária Federal. Em levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal, cerca de 82% dos acidentes em Rondônia foram registrados na BR-364. Nela foram notificados 1.606 acidentes, com 93 vítimas fatais. Em relação ao ano passado, a queda no número de ocorrências foi de 27%, com redução também no número de vítimas fatais. As BR-319 e 174 também estão entre as rodovias federais com maior incidência de acidentes de trânsito em Rondônia. Juntas são responsáveis por 324 ocorrências e 6 vítimas fatais. Os brasileiros têm uma nova forma de denunciar crimes de racismo, o DISC-100, serviço do governo federal, para receber denúncias de violações de direitos humanos. Passa a contar com dois módulos novos. Um que receberá denúncias de violações contra a juventude negra, mulher ou população negra em geral. E o outro módulo específico para receber denúncias de violações contra comunidades quilombolas, de terreiros, ciganas e religiões de matriz africana. O DISC-100 se junta a outros instrumentos oferecidos pelo governo, como a ouvidoria da igualdade racial no combate ao racismo. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, de janeiro a dezembro deste ano, o número de motoristas que dirigiam sobre efeito de álcool aumentou no Estado. O levantamento aponta que o número de motoristas embriagados ao volante aumentou 235% com relação ao mesmo período do ano passado. Durante todo o ano de 2015, foram realizadas quase 3 mil autuações, a mais que em 2014. Já o número de multas aplicadas aumentou 9%, com mais de 33 mil carteiras de habilitação apreendidas. Apesar dos números alarmantes, a quantidade de vítimas fatais diminuiu em 20% e o número de pessoas lesionadas caiu 10%. E você acompanha ainda nesta edição. Centros de formação de condutores serão obrigados a utilizar o simulador. Universidade do Estado do Pará divulga calendário de matrícula para 2016. Belém produz cerca de 1.800 toneladas de lixo todos os dias. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de trânsito. A partir de 2016, os centros de formação e as autoescolas serão obrigados a utilizar o simulador. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, as escolas de formação de condutores têm até o dia 31 de janeiro de 2016 para se adaptarem. Mas para falar um pouco mais sobre isso, está aqui ao meu lado o Carlos Valente, que é coordenador do Núcleo de Planejamento do Detran Pará. Obrigada, Carlos, por conversar conosco. Por que os departamentos de trânsito de todo o país voltaram com essa medida do simulador? É uma determinação do Conselho Nacional de Trânsito, através da Resolução 493, que determina que todo o processo de ensino-aprendizagem para conduzir o veículo automotor, a partir de janeiro de 2016, torna obrigatório que haja uma carga horária mínima de 5 horas-aulas num simulador de direção com uma forma de melhorar a formação desse condutor, de melhorar e qualificar cada vez mais, porque esse é o objetivo da Resolução, é tornar os condutores em condições adequadas de poder conduzir o veículo automotor, evitando assim toda a questão da acidentalidade, que é um problema de natureza gravíssima no Brasil. Agora, Carlos, esse simulador, ele chega bem perto da realidade, né? Ele vai ter várias situações que o condutor vai poder, depois, quando tirar a carteira, se adaptar. Com certeza. Até porque hoje o processo de formação é... O candidato faz a formação teórico-técnica numa autoescola, preparado o conteúdo programático que é ministrado para ele. Posteriormente a isso, ele vai ao DETRAN, faz a prova teórica, que é o exame de legislação de tranto, e quando aprovado, ele recebe a licença de aprendizagem para dirigir. E ele é colocado no trânsito, sem qualquer outra preparação. Então, o simulador, ele tem, inclusive, toda uma carga horária com a divisão dos temas pedagógicos a serem trabalhados. E quando ele for para a prática, ele já tem uma preparação, já está um pouco mais qualificado. É assim que funciona no processo de formação de pilotos de aeronaves. Eles fazem os cursos deles todos no simulador de direção, posteriormente a que eles têm a prática. Então, a expectativa do Conselho Nacional de DETRAN e do DETRAN do Pará é que, a partir de então, nós tenhamos cada vez mais a qualificação dos futuros motoristas do Brasil e do Estado do Pará. Agora, Carlos, é importante ressaltar que esse simulador é para quem está tirando a carteira B. Então, o que muda nesse processo? Todo candidato de primeira habilitação que vai se habilitar na categoria B, ou seja, praticamente para conduzir automóveis, e aquele que já é habilitado na categoria A, que é para conduzir veículo de duas rodas, as motocicletas, e quer acrescer a categoria B, eles, obrigatoriamente, no curso prático de direção veicular, das 25 horas-aulas da primeira habilitação e das 20 aulas da adição de categoria, 5 horas-aulas vão ter que ser no simulador de direção. Inclusive, uma hora-aula do próprio simulador de direção deverá aplicar sobre a direção noturna, o condutor dirigindo à noite nas várias situações de trânsito. Então, nós temos a expectativa de que, a partir do dia 31 de janeiro de 2016, todos os centros de formação de condutores do Estado do Pará estejam atendendo a portaria 3558 do Detran Pará. Carlos, as escolas que não se adaptarem, não adotarem essa medida, elas serão penalizadas de alguma forma? As escolas que não estiverem cumprindo, primeiro, uma portaria do Detran que entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2016, que torna obrigatório a apuração da frequência dos cursos teóricos e de prática de direção veicular através da biometria. Então, a frequência vai ser apurada através da biometria, presença do aluno registrando biometricamente que ele está cursando o curso teórico e o curso prático. Então, se eles não tiverem de acordo com essa portaria do Detran, eles vão ser descredenciados até que haja a regularização. E no dia 31 de janeiro de 2016, também, se o centro de formação não estiver atendendo a obrigatoriedade do simulador, será descredenciado automaticamente até que ele tenha cumprido essas determinações legais. Então, a nossa Diretoria de Habilitação de Condutores, que é a unidade responsável no acompanhamento e no gerenciamento desta situação, vai estar atento e levar a cabo realmente o que determina a legislação de trânsito vigente. Os alunos podem ajudar vocês a denunciar, caso a escola não tenha esse simulador? Até porque isso faz parte do processo da formação dele. Então, se ele está pagando para formar-se como condutor de veículo automotor, deve ser ofertado para ele tudo aquilo que a legislação de trânsito diz. Então, ele tem por obrigação esse candidato a dizer que o centro de formação não cumpriu, seja com as aulas ministradas, seja com a apuração da biometria, ou mesmo porque ele não detém o simulador de direção. Então, a gente acredita que a medida vai ser cumprida, até porque nas reuniões que o nosso Diretor-Geral do Detran, Dr. Nilton Ataíde, participou na Associação Nacional dos Direitos do Detran, houve uma unificação de que janeiro é o mês de prazo máximo para o cumprimento da Resolução 493 do Conselho Nacional de Trânsito. Tá certo. Então, obrigada, Carlos, pelas suas informações. Então, só para ressaltar que o prazo vai até o dia 31 de janeiro de 2016 para as escolas se adaptarem. Marcos, é com você! E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Música No município de Bragança, no nordeste paraense, a previsão é de tempo encoberto e com chuvisco. A temperatura mínima chega a 26 graus e a máxima chega a 32. Em Coroatá, no estado do Maranhão, o sol deve aparecer entre nuvens com possibilidade de chuvisco. A mínima será de 27 graus e a máxima pode chegar a 34. E em São Miguel do Guamá, no estado do Pará, a previsão é de tempo encoberto e com chuvisco. A temperatura mínima chega a 26 graus e a máxima pode chegar a 33. Música E agora vamos falar de educação. Após dois meses da realização da prova do Enem, o Ministério da Educação informou a data de divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio 2015. A data prevista é dia 8 de janeiro de 2016. Por meio de sua conta oficial nas redes sociais, o MEC informou que no dia 8 de janeiro, cerca de 5 milhões de candidatos que realizaram as provas do Enem poderão conferir as notas que obtiveram no exame. As notas divulgadas serão utilizadas pelo estudante para ingressar tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas de ensino superior. Pelo Enem, os candidatos podem concorrer a vagas no Sistema de Seleção Unificado, Programa Universidade para Todos e no Sistema de Seleção da Educação Profissional e Tecnológica, além de ser exigência para obter o Fundo de Financiamento Estudantil. Divididas entre as áreas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Códigos, Matemática e Redação, o Exame Nacional do Ensino Médio foi realizado nos dias 24 e 25 de outubro deste ano. E ainda falando de educação, a Universidade Estadual do Pará divulgou o Calendário de Matrícula 2016 para aprovados em qualquer curso oferecido pela instituição. De acordo com o Calendário de Matrícula divulgado pela UEPA, os candidatos aprovados na terceira fase do programa de ingresso seriado e no processo seletivo devem comparecer à Universidade entre os dias 1º e 5 de fevereiro. Segundo a Universidade, antes de comparecer à instituição para efetuar a matrícula, o estudante deve preencher um cadastro de pré-matrícula disponibilizado no site da instituição. Depois de realizar este processo, o candidato deve entregar no campus para o qual foi aprovado toda a documentação exigida no edital. Os estudantes que não efetivarem a matrícula no prazo estabelecido ou não apresentarem a documentação obrigatória perderão o direito à vaga. Um grupo de 10 internos do Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes, em Marabá, no sudeste paraense, mudaram sua rotina através de uma oficina de xadrez realizada pelo Clube de Xadrez de Marabá. Há cerca de um mês, todas as terças e quintas-feiras, os detentos participam das aulas que têm como objetivo melhorar o raciocínio lógico, memória, concentração, disciplina, além de contribuir com a antecipação dos detentos que precisam ter bom comportamento e estar matriculados na educação formal. Belém produz cerca de 1.800 toneladas de lixo todos os dias, mas vários projetos de revitalização com o material descartado promovem a melhoria do meio ambiente. Nossa equipe de reportagem foi conhecer um desses projetos realizados no bairro da Terra Firme. Fazer a reciclagem de materiais encontrados no lixo e promover cada vez mais a qualidade do meio ambiente é a finalidade do projeto Espaço Verde, criado em 1985. Para chegar nesse ponto desse jardim, foi um pedido da própria comunidade, dos próprios pesquisadores do museu, incomodados com esse lixo aqui na frente do campus. É uma situação bem difícil, então começamos com o Cine Club, com só filmes sobre a questão do lixo. E atualmente, por iniciativa da própria comunidade, eles começaram esse trabalho. Foi um grupo bem pequeno que iniciou plantando e fomos somando. E agora tem a participação do Ponto de Memória do Bairro da Terra Firme e alguns pesquisadores que querem contribuir. Inclusive, estamos trazendo do setor flora algumas espécimes para colocar aqui também no jardim. Helena é educadora do Museu Emílio Guilde e diz que o projeto traz inúmeros benefícios ao bairro da Terra Firme. Nós estamos vendo nessas queimadas, essa situação, esse calor intenso. Então, com essa criação, com esse jardim aqui no bairro, vai dar uma possibilidade muito melhor. Tanto para a questão desse lixo que está sendo transformado em luxo, no verde, como também para a própria população que vai sentir uma melhor qualidade de vida. Porque vai fazer parte dessas plantas. Isso tudo faz bem ao homem, ao meio ambiente. O projeto reutiliza materiais descartados pela população, como garrafas, pet e pneus. Nós vamos pegando as coisas que as pessoas descartam, né? Aí a gente vê que ainda serve para nós, a gente pega a garrafa pet, transforma em enfeites. As telas, nós vamos pedir, onde já não serve mais muita construção, a gente vai pedir. E para a gente cercar um pouco, para a pessoa ver que não tem que jogar lixo aqui para dentro. Os pneus, a gente pede das oficinas, que nós fizemos esse paredão e vamos pintar ele todo colorido ainda. É uma ideia ainda. Segundo a Secretaria Municipal de Saneamento, Belém produz todos os dias cerca de 2 mil toneladas de lixo. E projetos como o Espaço Verde ajudam a diminuir esse número. É muito interessante você ver até vasos sanitários sendo transformados, como até adubo, para eles colocarem uma planta, transformando essas coisas jogadas aqui nesse ambiente, num jardim, transformando realmente aquele lixo, aquele resíduo, em uma coisa tão importante para a natureza e para o homem. Então eu, assim, fico muito feliz de ver essa iniciativa dos moradores, somando com essa participação dos funcionários do museu. Segundo as participantes do Espaço Verde, com a implantação do projeto, houve várias mudanças na vida da comunidade. Primeiro, a população começou a respeitar mais o espaço. Isso aqui era um lixão. Segundo, ficou bonita a área. Terceiro, nós estamos esperando para o verde nos dar mais saúde. Saúde. Nós estamos caçando dignidade. É isso que a gente está fazendo. Caçando dignidade, numa vida melhor. A gente pede, aproveita para pedir para os moradores, não jogar mais lixo. Hoje nós temos uma audiência com a Cezana no bairro. Vamos pedir coleta de entulho, que não tem. Por isso a gente deixou aquele espaço para entulho, lixo doméstico, o carro passa. A gente precisa de respeito do poder público com a gente aqui debaixo da periferia. A ideia principal é expandir o projeto Espaço Verde por todo o bairro da Terra Firme e também do Marco. Nós estamos somando essa ideia do jardim, aqui colocando também a parte de horta comunitária, para que possamos mensalmente fazer aquilo que o museu já desenvolve há tantos anos com eles, que são as oficinas de alimentação saudável, usando talos, a casca do ovo, usando a multimistura. Então com esse jardim vai dar a possibilidade de mensalmente a gente oferecer pelo museu, a essa comunidade, esse retorno, levá-lo para eles a parte da oficina de alimentação e continuar com o Cine Clube, mostrando ao mundo o que é que se vem trabalhando nessa questão aqui na Terra Firme. Quem se esforça para transformar o meio ambiente diz que o sentimento é de felicidade. Eu me sinto empolgada, eu me sinto importante, eu me sinto gente. Eu me sinto muito feliz em ver que ficou totalmente transformado o lixão em uma área limpa, que ainda não está totalmente como nós estamos desejando, mas com muito trabalho nós vamos concretizar o nosso sonho, que é também fazer uma pequena academia aqui no meio do jardim. O Ministério Público do Estado do Pará criou um grupo de trabalho para definir e programar estratégias de atuação no acompanhamento da gestão de resíduos sólidos na região metropolitana de Belém, de forma mais eficiente, qualificada e integrada. A iniciativa publicada no Diário Oficial do Estado autoriza os promotores de justiça em exercício nas promotorias de justiça com atribuição ambiental e geral no município de Belém, abrangendo os distritos de Coraci, Mosqueiro e Outeiro, e os municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Santa Isabel do Pará e Castanhal para entregarem o grupo de trabalho. O Instituto Nacional do Seguro Social abriu concursos para mais de 900 vagas para todo o país, inclusive aqui no Estado do Pará. Quem tem os detalhes é Tamila Almeida. Serão ofertadas 950 vagas para os cargos de analistas e técnicos do Seguro Social. 5% das oportunidades serão destinadas às pessoas com deficiência e 20% para negros. As inscrições começam no dia 4 de janeiro e podem ser feitas através do site www.cesp.unb.br. Tamila Almeida, Paro Nazaré Notícias. No último dia 25 de dezembro, a população de Marituba foi às ruas do município reverenciar o Menino Deus. Muitos fés acordaram cedo na manhã de Natal para participarem do sírio em honra ao padroeiro Menino Deus. A pequena imagem saiu da paróquia São Marcos pelas mãos do arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira. Com o tema e o verbo se fez carne, o sírio chega na sua edição de número 59, momento significativo para a igreja. O que nós fazemos como paraenses, quando chamamos de sírio, é uma expressão magnífica da devoção, do carinho do povo de Deus. Toda a movimentação que se faz, as peregrinações, as orações, o encontro entre as pessoas, a comunidade que se reúne, as famílias que se movimentam. Então tudo isso significa muito. E aqui em Marituba, a celebração do Menino Deus, esta paróquia mãe do município de Marituba, significa muito para todos nós. A festa muito bem preparada, a participação do povo, a piedade, o amor que nós temos por aquele que é o Senhor de nossas vidas, representado pela sua imagem, mas tornado presente na Eucaristia. Jesus vivo está presente na Eucaristia. Além dos fiéis e devotos, religiosos também estavam presentes neste momento de união. O Menino Deus é o padroeiro do município de Marituba e com ele a grande participação do povo de Marituba, e não só o povo de Marituba, mas os filhos de Marituba que também moram na região metropolitana, aqueles que vêm de outros estados, para participar desse sírio de número 59. É o momento das famílias, da família, do povo de Deus, das famílias de modo geral, por isso é extensiva esta bênção para todas as famílias. Todo ano eu faço questão de movimentar a nossa paróquia Bom Pastor, para estar participando dessa missa de Natal, aqui em comunhão com a paróquia Menino Deus, juntamente com a paróquia São Marcos. Por quê? Menino Deus é o patrono da nossa cidade. É mais do que justo nós estarmos aqui unidos juntos, mostrando a força da nossa igreja, e até porque as nossas paróquias, São Marcos, Bom Pastor, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora das Vitórias, somos filhos dessa paróquia. Então, por isso estamos aqui, para demonstrar a gratidão pelos primeiros parcos que há tantos anos atrás fizeram esse trabalho bonito na nossa cidade de Marituba, e hoje nós temos essas paróquias por causa dessa semente que foi plantada aqui no Menino Deus. Por onde a procissão passava, a imagem do Menino Deus recebia inúmeras homenagens. O sírio percorreu cerca de 3 quilômetros pelas ruas do município de Marituba, até chegar à paróquia Menino Deus. A emoção tomava conta dos romeiros. Tem visão de fé, né, minha filha? Muita fé. Para nós confiarmos, para nós termos a nossa saúde e o Brasil ir para frente. É maravilhoso, né? Uma promessa que eu fiz para ele, que ele nascesse com saúde, porque a gestão da minha filha foi muito difícil, mas graças a Deus está aqui ele. E veio agradecer. Agradecer. A festividade em honra ao Menino Deus segue até o dia 27 de dezembro. E em Bragança, a festa de São Benedito levou às ruas do município mais de 100 mil devotos do Santo Negro. Uma festa que envolve cultura, arte e devoção. A movimentação no município de Bragança começou no dia 25, onde houve as primeiras apresentações da Marujá da 2015. Mas o ponto alto da festa foi no dia 26, quando é celebrado o dia de São Benedito, que é padroeiro da cidade. Após a ladainha que antecede a procissão, Marujos e Marujas vestidos com os trajes nas cores brancas e vermelhas, seguiram em cortejo com o andor de São Benedito pelas ruas de Bragança. Onde quis Deus que nascesse para o mundo... Homenagens a São Benedito eram vistas por todos os lugares. Este momento é de agradecer graças alcançadas. Eu estou aqui, o ano que vem, eu vou estar aqui dizendo com o meu marido em pé, que ele vai ficar curado, em nome do Senhor Jesus e de São Benedito. Ele é tudo para nós, a nossa vida. A minha família se reúne em Bragança, nós somos do interior de Viseu. Não tem como fazer parte dessa festa na região externa Bragança. E não vir nesse momento para cá, para a igreja de São Benedito, fazer parte desse momento. Afinal de contas, aqui é o auge da festa. Aqui é o momento assim que a emoção explode. Após a procissão, uma missa foi celebrada para encerrar o momento. Mais uma vez, São Benedito intercede por nós, e nós que alcançamos graças, benefícios e bênçãos de Deus com a intercessão de São Benedito, estamos aqui. Esse rio de gente, esse rio de pessoas. A Marujada, de número 217, encerra seus festejos em Honração Benedito, no dia 6 de janeiro. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus